Olá, seja muito bem-vindo. Você está no canal Conto um Conto. Meu nome é Marcelo Fávaro e a história que eu vou contar hoje é de Nora Lane. E se chama Vidas Tragadas pelo Mar. Ajuste seus sonhos de ouvido. Encontre um lugar calmo e aproveite a história. Naquele dia o sol brilhava intensamente num céu azul violento. Seus fortes raios secavam meu suor e minhas lágrimas. Eu arfava e caminhava rápido, arrastando a tristeza pela imensidão das dunas, ao som do gotejar das aves migratórias e das ondas que quebravam na areia. Meu corpo magro carregava a nostalgia do afago da brisa, com o cheiro do marulho do rosto, os reflexos do abandono nos olhos inchados e cheios de olheiras cavadas por noites mal dormidas e a angústia dos escombros de uma tragédia anunciada no peito. Durante o dia ficava bem claro que a serenidade daquele lugar alheio ao mundo fugira dali há muito tempo. Sonhos destruídos por batalhas perdidas. O rio machucado maltratava o mar e esse, indiferente por sua vez, revidava como podia. Mas esquecendo isso, esquecendo a existência das ruínas cheias de limo, do antigo vilarejo de pescadores, com suas casinhas de veraneio feitas de tijolos ou de madeira, que foram tragadas pelo mar. Ainda era possível enxergar a inocente beleza da natureza selvagem, com todo o seu poder e determinação. Já à noite, diante da penumbra e da solidão, pela falta de energia elétrica ou de qualquer infraestrutura, tirando o mar e os mistérios da mata, a única coisa que se via por ali era a realidade. O nada. Talvez um futuro parque submerso para as famosas assombrações pintadas nas histórias dos barqueiros vindos de longe, na tentativa de impressionar os escassos turistas. Sim, era esse o retrato da realidade. Não tem outro jeito, não é, dona Lisa? Infelizmente não, mulher. Edgar deve estar chegando. Ele já levou uma boa parte dos meus cacarecos. Ficaram apenas as miudezas. E você? Já decidiu o que vai fazer? Por enquanto, nada. Por enquanto, nada. Vou vivendo. Tire seus pés dessa areia, Marta. Ela se move muito rápido. Eu sei. Eu sei, dona Lisa. Mas é o que temos para hoje. Por enquanto, não tenho a quem recorrer. Não diga isso. Deus há de dar um jeito. Pois eu rezo sem perdão, todo santo dia. Ele e todos os deuses do mar hão de ouvir. Eu não posso demorar, dona Lisa. Alice ficou sozinha. E prefiro não estar aqui quando o seu filho chegar. Não tem café, Marta. Está tudo empacotado. Mas podemos tomar uma água de coco? Ótimo. Apesar de ter me refrescado assim que eu cheguei, minha boca seca e salgada ainda parecia um fóssil. Do lado de fora, quase desabando como a casa, não muito longe das ondas, brindamos com um mar nos olhos. Assim que ajeitarmos as coisas por lá, voltarei para uma visita, Marta. Aguardaremos, ansiosas por esse momento. Ah, mas não se preocupe. Daqui a oito meses, dois dos meninos vão tomar rumo da cidade grande. E então teremos espaço para vocês. Não, a senhora já fez muito por mim. Sempre foi mais do que uma mãe. Eu sou muito grato por isso. E falando nisso, separei algumas coisinhas para você levar. Dessa vez eu não posso aceitar. Eu nunca aprovei desfeitas, Marta. E não há de ser hoje. Como sempre acontecia, diante dos dessabores da vida. Mesmo triste. Ela permanecia firme. Voltamos para pegar as duas sacolas onde ela havia colocado alguns peixes salgados. Um cacho de banana, um pouco de farinha, milho, um punhado de café. E sorrindo, continuou. Quando o sabor estiver na mesa, se por acaso se lembrarem dessa véia aqui, está de bom tamanho. Eu já ia me esquecendo. Nessa outra pequena caixa, tem uma surpresa para Alice. E falando nela, o presente começou a se mexer. Está vivo? Sim, a Alice vai adorar. Sem timidez, mais uma vez, a caixa voltou a se movimentar. Agora também ouvíamos o bicho. Ou melhor, os cacarejos. E então, deixando a angústia morrer, rimos um pouco ao nos lembrar das primeiras peripécias da galinha de estimação de Dona Lisa. Imaginem uma criatura pomposa, fascinada com a imensidão do mar, tentando ciscar na areia enquanto fugia das ondas. Essa era a maresia. E assim, antes que o prenúncio da distância amortassasse as palavras, ainda ficamos mais alguns instantes, enterrando a saudade, bem devagarinho. Enfim, sabia-se lá Deus quando nos encontraríamos de novo. Eu a vi envelhecer ali. Quanta amizade. E quanto mar. Perdi a conta das vezes que desfrutamos juntas daquele longínquo cantinho perdido. Alegrias e tristezas. Nem os peixes saberiam de ser. Viúvas de um mesmo naufrágio. Depois que todos os moradores, um por um, migraram para outra vida, longe da reserva ecológica, ficamos apenas eu e ela, abandonadas naquele jardim do Éden, repleto de mata nativa, rio, lagoa e cachoeira, desamparadas e quase soterradas pela areia, separadas por valas e dunas, vítimas da erosão costeira. E agora? Pensei comigo. Agora seria apenas eu, Deus e o mar. Conseguimos nos despedir antes de Edgar chegar. Levei minha cara para o sol e ganhei as dunas, rumo ao recanto das conchas. No alto da colina de areia, distante, mas não tão longe, larguei um pouco as sacolas e a caixa no chão. Voltando o olhar à casa de Dona Lisa, avistei seu filho e um outro rapaz, carregando o restante da mudança para os fundos da casa, indo em direção à lagoa onde haviam deixado o barco. Deixei-me ficar ali, para vê-la sair. Mas em vão. Sumiu lá dentro. Fiquei observando e eles seguiram sozinhos por um bom tempo. Tinham um trabalho árduo pela frente. Nisso, por conta do calor e do avançar das horas, Maresia iniciou novamente suas lamúrias. E eu segui viagem. Por sorte, não precisei de minha canoa dessa vez. O nível do espelho da água do trecho da lagoa que ainda tinha que atravessar não passava dos joelhos. Enfim, quando avistei a minha pequena casa, olhando mais além, enxerguei a Alice, toda molhada. Linda. Brincava com a cachorra na beira da praia. A água salgada escorria da barra de seu vestido branco com delicadas bolinhas azuis. Parecia uma pintura. No mundo à parte, sem preocupações, corria de lá pra cá, chafurdando como um siri. Gritei por elas pra avisar a minha chegada, mas não ouviram e não me enxergaram. Então, depositei os presentes na cozinha e fui ter com elas. Alice, estou de volta. Nada. Me ignoraram. Corri e de frente para as duas disse, Alice! Sim, mamãe. Respondeu ela me abraçando. Tudo bem por aqui? Trouxe um presente de Dona Lisa pra você. Eu não precisei falar duas vezes. Feliz, ela correu pra dentro enquanto eu tentava acalmar a cachorra que, eufórica, pulava nas minhas pernas, lambendo minhas mãos. Brisa era um ser iluminado. Trazia alegria no olhar desde o dia que chegara, um mês depois do nascimento de Alice. Porém, infelizmente, nossa pobre companheira de jornada agora já não era tão jovem. Seus pelos estavam caindo e, mal nutrida, descilava com os ossos da costela amostra, definhando-a olhos vistos. Quando entramos, Alice já havia arrebentado a caixa e, com calma, dava água pra maresia. Ela pode dormir comigo essa noite, mãe? Com ciúmes, a cachorra começou a rosnar e latir para a galinha, que ligeira correu pra debaixo da mesa. Bom, eu acho melhor ela dormir aqui na cozinha, até Brisa acostumar com sua presença. Logo, logo, elas serão amigas, não? Eu espero que sim. Agora, alguém precisa tomar um banho bem quente, enquanto dou conta do jantar. Preparei os peixes com os pensamentos em Dona Lisa. O aroma encheu a casa de alegria. Durante a deliciosa refeição, Alice me contou o que ia acontecer em minha ausência. Não me surpreendi com a história, pois ela se repetia. contudo, desejava do fundo de minha alma que fosse apenas fruto da sua imaginação. E podia ser. Podia muito bem ser. Crianças fantasiam muito, e o fato recorrente só acontecia quando eu não estava em casa. Segundo ela, o velho barbudo do mar chegava num barco caindo aos pedaços. E fumando seu cachimbo, espreitava as redondezas por alguns minutos, sempre à distância. Às vezes acenava, e depois sumia mar adentro. Não se preocupe, meu amor. A brisa está aqui para nos proteger. A primeira semana passou num piscar de olhos. Não tivemos progressos. A cachorra insistia em implicar com maresia, e vice-versa. Elas não se bicavam de jeito nenhum. Guerra declarada. Resolvi colocar a brisa para dormir nos fundos da casa com a lua, a cabrita. Eu não sei se foi por isso, mas a situação piorou. Ela começou a odiar a galinha. Ou passava o dia perseguindo a coitada com seu bafo canino, ou comia-a com os olhos, lambendo os beiços com a língua fina de fora, aterrorizando-a com sua sanha reprimida. Louca para atascar os dentes nas coxas roliças da penosa, que era bem atrevida, revidava com as ameaças, expondo todo o potencial de seu bico forte e pontudo. Para completar o quadro, tivemos que passar oito dias de tormento nos suportando, presas e sem distração, por conta de uma chuva azucrinante que não acabava mais. Os relâmpagos cotavam o céu, e a cada trovão era um deus nos acuda para acalmar a bicharada. No começo do mês seguinte, nossas reservas proteicas começaram a diminuir. Não dava mais para adiar. Teria de sair para pescar. Alice quis ir comigo. Acostumada à pescaria desde pequena, pois sempre fora a companheira predileta de seu pai, sabia lançar o anzol, e respeitando o ritual, aproveitava a oportunidade para repassar seus conhecimentos à boneca numa conversa ao pé do ouvido. Pois saímos bem cedo, e paradas no meio da lagoa, esperávamos a boa vontade dos peixes. Aproveitei o momento de paz para apreciar a paisagem e rememorar o que um dia fora uma delegacia, o campo de futebol, o restaurante e a igreja, onde, segundo as recentes lendas, o sino badalava sozinho no meio da madrugada. E pensando nisso, quem também entrou nos meus pensamentos foi o velho do mar, no mesmo instante em que um vento gelado começou a soprar nos meus ouvidos e esquisitos calafrios percorreram a minha espinha. Eu rezei em silêncio, mas os sentimentos de mau presságio permaneceu e acompanhou-me durante a manhã inteira. O sol fugiu por trás das nuvens e o tempo ameaçava mudar. Conseguimos pescar uma única tilápia. Faltava sorte e então voltamos para casa logo depois das 14 horas. E depois de aportar, cumpríamos o caminho desanimadas. porém, no trecho final, avistamos a porta da nossa casa aberta. Temendo uma invasão, enveredei na frente para checar o ocorrido com um pedaço de pau nas mãos. Deixei Alice numa distância segura e de sobreaviso. Combinamos um código, caso houvesse necessidade de uma possível fuga. entrei com cautela não havia ninguém e nenhum sinal de arrombamento e por incrível que pareça tudo estava normal do mesmo jeito que havíamos deixado e então sem distubiar fui até os fundos e lá sim deparei-me com um triste cenário. Lua tinha sumido a cabrita brisa com penas na boca espumava e já não respirava mais. Sua barriga antes murcha mostrava-se saliente bem inchada pagou a vitória com a vida. Deus Todo-Poderoso o que mais agora? Daí ouvi um grito agudo ecoar ao longe era Alice desabalada voei ao seu encontro ela havia voltado ao barco para pegar a boneca e ali fechada em si com o coração espremido não conseguia sequer chorar seus olhos se ocupavam apenas com o estranho reflexo da cabrita a cabrita afogada num determinado trecho da lagoa a sensação que me passara era a de que pretendia pular a qualquer momento pois se curvava pronta para um mergulho então puxei a minha menina virando seu rosto ao encontro do meu corpo num forte abraço vai ficar tudo bem vai ficar tudo bem menina vamos para casa meu amor Alice obedeceu muda permanecia pálida e gelada assim que chegamos coloquei-a na cama e a cobri com um cobertor bem quente ficamos abraçadas por algum tempo eu não sei dizer quanto o choque a consumira de maneira tão intensa que logo pegou no sono dormindo profundamente com mais calma aproveitei o momento para vasculhar os arredores em busca de pistas porém mais uma vez eu não encontrei nada uma aura de mistério pairava ao ar rondando a casa a noite dava sinais de sua chegada e para elevar ainda mais a zona cinzenta uma neblina sinistra surgiu também do nada depois de perceber que meu lampião sumira suspendendo a investigação antes que as trevas tomassem conta de tudo escancarei as gavetas à procura de velas em seguida fui examinar Alice contudo apenas o vazio ocupava o quarto ela e o cobertor haviam desaparecido imediatamente coloquei a vela no chão para verificar embaixo da cama e me deparei com um rastro de água que seguia até o lado de fora enquanto perambulava com as pernas bambas sem rumo tomada pelo desespero e cheia de pensamentos sombrios comecei a gritar por ela nada nenhum sinal os eternos segundos de angústia sem fim faziam questão de se esmagar cada vez mais pois fiquei calada mas a vontade lancinante de gritar venceu agora não gritava mais por Alice gritava por mim gritava por tudo foi quando de repente o antigo barco de pesca atravessou a neblina e lá estava ele o velho barbudo ao lado de Alice eu quase surtei eu quase enlouqueci lancei-me ao mar para me certificar de que não era um sonho e não era esse era o retrato da realidade nadei o mais rápido que podia guiada pelo clarão da embarcação os dois acenavam para mim e à medida que a distância diminuía meu corpo rumava sozinho leve como uma pluma eu não mais sentia nada a calmaria das ondas colaboraram no percurso e logo reconheci o velho e também notei que dentro da cabine havia mais duas pessoas mais algumas braçadas e finalmente subi a boto com a ajuda de Donald meu marido foi acolhida por ele Alice Dona Lisa e o seu companheiro Max e fim da história muito bem seja bem vindo nossa que conto hein Nora você já começa a criar a expectativa e a angústia no decorrer do ritmo que você emprega na sua narrativa logo no início o fato de deixar no começo do conto a menina sozinha em casa e ali você chamar a menina e a menina não escutar na areia ali já começa já a se criar algo que você vai desenvolvendo no decorrer do tempo até o ápice que nos deixa com o coração na boca eu pelo menos fiquei bem angustiado com esse final o que que aconteceu aqui Jesus eu vou ter que bom gravei agora provavelmente vou ouvir amanhã no carro indo pro colégio e ali eu consigo ter uma real dimensão do que foi esse conto porque agora nessa primeira leitura eu tava mais preocupado em não errar as falas de empregar a emoção correta ali em cada frase e não consegui pegar tudo que esse conto tem pra nos oferecer principalmente agora no final que talento hein Nora com certeza olha eu já li alguns contos dessa escritora você que tá chegando agora seja muito bem vindo meu nome é Marcelo e estou contando aqui as histórias pra vocês a primeira história da Nora Lane foi a maldição dos gatos de Paul isso mesmo do Edgar Allan Poe pode colocar aí a maldição dos gatos de Paul número 466 e a partir dessa primeira leitura eu percebi que ela a Nora e o marido dela são pessoas muito interessantes muito simpáticas certa vez a gente até sentou tomou um café conversamos bastante a gente se encontrou aqui em São Paulo e falamos sobre literatura sobre esse movimento de escritores novos que estão tendo a oportunidade de promover seus textos seus pensamentos sua energia a partir de audiolivros as pessoas dirigem as pessoas vão à academia andam de bicicleta e podem consumir esse tipo de material de uma forma muito mais democrática principalmente quem tem alguma dificuldade na visão ou quem ainda não está alfabetizado então todo todo o esforço para promover essa democratização da literatura é válido e chegaram assim outros escritores também e meio que virou uma turma de grandes incríveis pessoas que disponibilizam simpaticamente de uma maneira muito generosa seus textos para o grande público ok então o que eu achei aqui você trabalhou o terror marítimo o terror náutico o horror náutico de uma maneira sublime você foi dona da situação o conto inteiro você estava à frente ali no controle do ritmo principalmente dosando liberando a angústia paulatinamente você foi sabe quando a pessoa vai entregando aos pouquinhos entregando aos pouquinhos e de repente quando você vê já está tomado por horror quando ela chega debaixo da cama e não vê a menina e aí você lembra do velho ali do mar né o personagem que ela colocou aí né e realmente depois eu li as opções conto dela também e eu lembro de alguma coisa de um anão argentino da morte de um anão algo fora do real também mas nada se compara a esse texto aqui esse seu texto realmente você superou viu minha amiga então quem conhece a Nora sabe que ela é uma pessoa muito educada muito cheia de cultura ela e o marido pessoas simpaticíssimas fazem o melhor brownie de São Paulo não comi nenhum igual e simpaticamente sempre me auxilia muito no canal fazendo seus comentários e toda vez que você comenta o vídeo aparece para mais pessoas né e é isso pessoal adorei viu Nora um abração para você espero te ver novamente você seu marido e podemos conversar de novo sobre o que está se tornando esse movimento literário ok um abraço a todos e até a próxima e até a próxima